Bom, se você é um brasileiro ou uma brasileira raiz que gosta daquela famosa renda fixa, esse vídeo é para te mostrar que a gente também tem uma renda fixa nos Estados Unidos. Mas logo de adianto, com uma Selic alta, igual a que a gente tem hoje no Brasil, não vai valer a pena investir em renda fixa nos Estados Unidos, a não ser que você queira fazer o controle de volatilidade da sua carteira. Mas, se você que está me assistindo agora, investe e mora nos Estados Unidos, esse vídeo vai servir bastante para você, porque vai fazer você dormir muito mais tranquilo. Bom, pessoal, quando a gente falar de renda fixa nos Estados Unidos, não traduzam, tá? Não vai ser nada parecido com Fixed Income, nada disso. A gente vai chamar de Bonds. E Bonds nada mais é, na tradução direta, como se fosse uma obrigação. Tanto que, quando você vai para a cadeia, você vai preso, tomara que nem eu nem você precisamos pagar uma Bonds, né? Que, no caso, seria também como uma fiança, uma obrigação para te liberar dali. As Bonds são os títulos de renda fixa aqui dos Estados Unidos. E a gente tem diversos tipos de Bonds, assim como a gente tem diversos títulos de renda fixa no Brasil. Então, toda vez que você ouve falar sobre Treasury Bonds, Agent Bonds, tudo que tiver Bonds ou Treasury no nome, a gente vai estar se referindo à renda fixa dos Estados Unidos. Mas, lembrando que nem toda renda fixa é fixa. Dá um bug, né? Mas é isso mesmo. Porque nem toda renda fixa, ela tem um valor fixo no final. Você tem um percentual que você pode ganhar. Mas, se for atrelada à inflação, a gente sabe que a inflação sobe e desce o tempo todo. Então, acaba não sendo tão fixa assim. E, ao contrário dos investimentos em renda variável, a renda fixa também serve para controlar a volatilidade da sua carteira. Porque, se você coloca 25% em renda fixa, isso vai fazer com que sua carteira auxilie muito menos durante o dia. Logicamente, você pode deixar de ganhar? Pode. Mas, eu acredito que dormir com qualidade, dormir bem, fazer os investimentos da forma correta, é melhor do que correr um risco no qual você e nem eu temos controle. Porque, ao investir em renda variável, nós estamos dependendo de bons resultados e de confiança que as empresas gerem no longo prazo. E, assim como no Brasil também, além do governo realizar a emissão dos Bonds, as empresas privadas também realizam. Seria algo próximo às debentures que a gente tem no Brasil. São dívidas das empresas e a gente pode investir através das dívidas dessas empresas. Então, para nós começarmos, eu vou apresentar para vocês a primeira modalidade de Bonds, que seriam os Treasure Bills. Treasure Bills está aí para vocês verem, bonitinho na tela, caso vocês não entendam a minha pronúncia em inglês. Eles vão ter duração de até um ano. Ou seja, esse é um curto prazo. É aquele negócio que você coloca quando você não sabe para onde está indo o trem, para onde está indo a direção do mundo. Igual a gente tem agora, que a gente depende de decisão do FED. No momento que eu estou gravando agora, faltam uma hora e meia para a decisão do FED se ele vai aumentar 0,5 ou se ele vai fazer o aumento de 0,75. Porque, se ele fizer o aumento de 0,5, o mercado vai entender que ele não está levando a sério a inflação e é um problema sério. Se ele fizer de 0,75 e der o guidance, der o guia, que na próxima reunião ele já vai fazer mais 0,75, o mercado vai ficar mais calmo, porque traz a credibilidade do FED de volta. Coloca aqui em um patamar legal, está todo mundo vendo que o FED está levando a sério, então vamos viver na nossa vida com o que a gente precisa viver e deixar que o FED cuide de fato da inflação. Então, nesse momento, quem é um investidor mais maduro, mais parrudo, se tem renda fixa, ele está alocado em Treasure Bills. Por quê? Porque o trem está passando, então está subindo, a gente está tendo muita oscilação. Então, para não perder muito dinheiro, eles investem nos Treasure Bills, nos títulos de curto prazo, com duração de até um ano, beleza? E como é que eu invisto nisso, Darley? Para investir nisso, eu vou colocar os títulos aí, eu vou colocar os nomes dos ETFs, sim, via ETF, é muito melhor, muito mais fácil nos Estados Unidos, porque aí os próprios gestores vão realizando a troca dos títulos e não tem dor de cabeça para você e você pode manter esse ETF para o resto da vida, não precisa ficar comprando e vendendo o título. A taxa de administração é bem baixinha e os ETFs vão pagando ali os cupons, basicamente os dividendos de cada título. E não sai comprando não, tá? Porque eu estou colocando aqui, vai estudar o ETF. Tem um vídeo meu aqui no canal, vou deixar aí, mostrando como realizar a escolha de um ETF, como você pode selecionar os ETFs para a sua carteira. Então, vou deixar o título e isso não é indicação, não sai comprando não, tá? Eu não estou te indicando nada, eu estou aqui para te mostrar e para te incentivar a estudar. Não estou pagando sapo, tá? É simplesmente porque eu não quero que você faça besteira, eu não quero que você saia comprando as coisas simplesmente porque eu estou falando. Eu tenho todo um racional por trás para fazer as minhas escolhas e eu estou aqui mostrando para vocês como fazer isso. Eu estou aqui para ensinar vocês a pescarem, não para entregar peixes. Então, para investir no Treasure Bills, a gente vai ter dois ETFs que eu separei aqui, BIL e SHV. Você vai encontrar na Pesfolio e na Avenue, em qualquer outra corretora que você invista e que tenha os bonds disponíveis. A segunda modalidade seria os Treasure Notes. Esses vão ter duração de 1 a 10 anos e são tidos ali com títulos de médio prazo. Para esse título, a gente vai ter vários ETFs trabalhando com ele, até porque a gente vai ter título de 2, 5, 7 anos e assim sucessivamente até chegar ali no período de 1 a 10 anos. A gente tem 4, tá? Eu separei um pouquinho mais. O SHY, VGSH, IEI e EF, beleza? A terceira modalidade seria os Treasure Bonds. Esses vão ter duração entre 10 a 30 anos, mas na sua maioria entre 20 e 30 anos. São títulos de longuíssimo prazo. E eu separei 3 ETFs que representam esses Treasure Bonds, o TLT, SPTL, VGLT, beleza? E para vocês terem ideia, a dívida americana é uma das dívidas mais seguras do mundo, pessoal. Até o próprio governo, o próprio Banco Central do Brasil faz compra destes títulos, mas eles não fazem a compra de títulos de longuíssimo prazo. Eles fazem de Treasure Bills ou até mesmo dos Treasure Notes, que são ali mais de médio prazo. Eles não se arriscam tanto, assim, é simplesmente pra diversificar as suas reservas. E, além desses Bonds dos Treasuries que eu falei, a gente tem os TIPS, que significam Treasure Inflation Protect Securities, que nada mais é do que um título com a rentabilidade indexada ao CPI. E o que é o CPI, Darlene? É o IPCA brasileiro, é o que mede a inflação. Porém, esse título não é muito comum aqui entre os americanos, porque é comum que nós não tenhamos uma inflação tão alta. Então, existem muitos outros títulos que podem pagar mais, principalmente os Corporate Bonds, que eu vou falar mais à frente. Esses títulos são muito pouco populares nos Estados Unidos. Eles vão ter vencimento 5, 10, 20, 30 anos. E se você quiser investir, né, se você quiser estudar, os ETFs que eu separei aqui são o TIP, SCHP, VTIP, STIP, beleza? A gente também tem o FRN, que foi criado no ano de 2014, que significa Floating Rate Notes. A rentabilidade desse título é baseada na rentabilidade média dos T-Bills, que é os Treasure Bills, que eu falei para vocês logo no início do vídeo. Essa rentabilidade é medida de acordo com a rentabilidade média das 13 semanas dos T-Bills, dos Treasure Bills. Esse título vai pagar cupons de juros semestrais. E eles foram criados novamente no ano de 2014. Se você quiser investir nesses títulos, a gente tem os ETFs USFR, T-F-L-O, beleza? Então, avançando, pessoal, a gente tem os Municipal Bonds, que são títulos emitidos por estados, cidades e até mesmo com dados que a gente tem aqui. Porém, eu não aconselho. Por que, Darley, você não aconselha? Pessoal, na pior das hipóteses, por que o título do governo americano é o mais seguro? Porque ele pode imprimir dinheiro se ele precisar pagar, se ele entrar num default, num calote. Já os estados não têm esse poder de imprimir dinheiro. Então, eles tendem a pagar uma taxa mais alta. Porém, se um estado vier à falência, você vai ficar sem receber, porque o estado não pode imprimir dinheiro. O município, a cidade não pode imprimir dinheiro. E eu separei dois ETFs aqui para a gente, que é o MUB e o VTEB, beleza? Não é indicação, vai estudar. E a gente também tem os Corporate Bonds, que são muito similares às debentures. Mas das maiores empresas do mundo, né? A gente está comprando dívida de empresas saudáveis, não somente de empresas que a gente conhece no Brasil. A gente está comprando dívidas de grandes empresas. E esses Corporate Bonds, normalmente, eles são divididos, tá? Eles fazem a segmentação de acordo com a área em que cada empresa atua. E nós vamos ter cinco divisões, tá? A primeira delas são os serviços públicos, que são as utilities. A gente tem o setor de transportes, indústrias, bancos e empresas financeiras, e emissões internacionais, que são de empresas de fora dos Estados Unidos. E se você quiser dar uma olhada nesses ETFs, são o LQD, eu tenho na carteira pessoal, tá? Tenho o VCSH e tenho o VCIT também. Então, esses são títulos que vão pagar um dividendo um pouquinho maior, acima da média, porém que tem um risco um pouco maior, até porque empresas não podem imprimir dinheiro. E por último, e não menos importante, a gente tem os Mortgage Bonds. O que são Mortgage Bonds, Darlene? Esses títulos são títulos de hipoteca, são títulos de financiamento, porque é assim que o mercado imobiliário dos Estados Unidos anda, né? Que ele corre, que ele flutua, ou qualquer outra palavra que você queira definir. É através dessas dívidas. Você pode simplesmente investir na dívida dos outros, na hipoteca dos outros. Aqui, quando você vai realizar a compra da sua casa, você não está financiando a casa diretamente igual no Brasil. Você está indo no banco e pegando um dinheiro emprestado e colocando a sua casa, a casa em questão, que está sendo comprada em garantia. Então, a garantia da dívida é a própria casa. Se você não paga, eles vão lá e retomam a casa. Então, isso faz com que facilite o processo de recuperação em caso de um calote, em caso de uma inadimplência. Então, esses títulos acabam sendo muito seguros. E se você quiser dar uma olhadinha, a gente tem o MBB, como ETF, e o VMBS. E por último, último mesmo, tinha esquecido desse, são os Agents Bonds. O que são os Agents Bonds? São títulos de empresas que são patrocinadas pelo governo ou são agências federais. Vamos supor, a ANAC no Brasil, a gente tem a Anatel, a gente tem a ANTAC, a gente tem a ANS. Então, todas essas agências são federais e elas podem emitir dívidas nos Estados Unidos. A gente tem a NSA, a gente tem várias outras, agências que cuidam de mortgage, a gente tem as agências que fazem fiscalização das rodovias nos Estados Unidos. Então, essas agências em tese poderiam fazer emissão de dívida. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente tem uma pequena diferença. A gente tem empresas patrocinadas pelo governo que não são agências federais e a gente tem as agências federais. No caso de um problema financeiro, as agências federais são garantidas pelo governo, mas aquelas que não são agências federais, são somente patrocinadas pelo governo, não são garantidas. Então, em caso de um problema financeiro, o governo não vai pagar a dívida dessas empresas, é elas por elas. Ele simplesmente é patrocinador e não responsável ali em caso de dívida. Em tese, os agents bonds são bem seguros, tá? São muito seguros também. Eles costumam cumprir com quase todas as obrigações, sempre tem as exceções, sempre vai acontecer, mas cabe a nós escolhermos os melhores. Tem excelente liquidez e uns retornos maiores que os treasurers, que normalmente, porque o governo americano é mais confiável, né? São títulos de dívida soberana. A gente tende a receber menos por isso, porque a gente tem a certeza de que vai receber aquele percentual. Então, elencando novamente, são muito seguros, bons retornos e excelente liquidez. Então, faz com que tenha ali uma boa atratividade e sejam bastante comercializados aqui dentro dos Estados Unidos. E na minha pesquisa encontrei somente um ETF, que é o AGZ, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais desse mundo de renda fixa dos Estados Unidos e que a partir de agora vocês tenham ainda mais ferramentas para estudar. E se você quer estudar esses ETFs, ver taxa de retorno, liquidez, estou deixando o site aqui na descrição para que você possa começar a estudar, possa começar a dar os primeiros passos aí e escolher você mesmo os seus ETFs, porque essa é a minha meta, gerar mais autonomia e mais independência para todos aqueles que me seguem. Tamo junto e é só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho